Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, trazendo aqui pra vocês Pocket Antes galera, mini evento chegando E lembrando aí galera, pra quem não viu ainda a notícia, eu não jogo mais Pocket Antes, mas eu gravo aí os eventos né Então, espero que quem não entenda aí galera, entenda porque eu não jogo mais, mas eu curto aí gravar as novidades Ver se algum dia o jogo tem esperança em mudar alguma coisa O jogo flopou bastante, já foi um grande jogo, muitos players, eu já cheguei a pegar muitos views Quando eu parei de gravar assim, focado, chegava a pegar de 300 a 3 mil views por dia galera Tipo assim, num dia, era muito rápido Então, quando eu parei eu já tava enjoado galera, porque sempre as mesmas coisas Mas eu curto trazer o mini evento pra poder deixar a galera na mão Então, espero que vocês entendam E eu tô gravando em jogos variados Algum outro jogo que eu jogo, Herobamp Eu tô jogando outros, Wild Rift Galera, e aí por diante Mas hoje aqui, vamos continuar nosso assunto né Mini evento aí, trazendo pra vocês uma criatura Que é Aranha, né, criatura Vamos ver aqui, eu vou estar falando pra vocês É um mini evento de 4 dias galera Onde você pode obter várias aranhas de natal né Realizar diferentes tarefas, semelhantes Igual todos os vídeos Fazendo tipo gões, formigas vermelhas PVP, assistindo anúncio E coletando as bolotas pelo mapa galera É bem interessante Ele vai começar galera Começa dia 20 de janeiro Vai até o dia 23 de janeiro galera Às 23h59 Começa ali dia 20, às meia-noite Né, ou 9 horas E vai até o dia 23 É Da meia-noite de É Do dia 23 pro dia 24, acredito galera E aí, você vai conseguir fazer né Vai ter uma mini criatura ali né Um mini evento né Não uma criatura Vamos ver aqui Ok Vim mais pra trazer essa notícia pra vocês aqui E também falar galera Porque tem players Deixa eu configurar aqui O botão de andar Tem jogadores pedindo pra mim voltar Jogar pocket antes Falando Você não vai pegar Views se você não gravar pocket antes Eu vou deixar um recado bem claro Mano Quem grava Dando um lagzinho aqui um pouco Será que o jogo mudou um pouco Uma coisa aqui De atualização Mas tá pesado hein Vou colocar essa Atualizar pra ver Então galera É o que eu tô falando pra vocês Não adianta eu Ficar jogando um jogo Que não vai É Que eu não vou Hypar jogar Galera Eu não jogo mais Mas eu curto aí gravar as novidades Trazer pra vocês É O mini evento As novidades Se algum dia tiver um remake Eu jogo Se tiver algum modo interessante Quando lançar Eu posso até gravar aí Pra poder Mostrar pra vocês Mas Pra mim jogar Igual jogava antigamente Não rola mais Galera Não consigo Realmente Meus grandes amigos Aí das antigas Rafito É Teve outros aí também Que eu já esqueci É teu nome É Mas parou de jogar Teve um Dois Já tive dois clãs Realmente Deixou saudades Foi um grande jogo No começo Foi Eu tinha muitas esperanças Que esse jogo Ia mais além Mas Quando eu vi Que ele tava indo Pro caminho errado Eu falei Eu alertei muita gente Nos primeiros vídeos Eu já joguei vários jogos Que faliu Esse aqui não faliu Mas flopou E tá repetindo Sendo as mesmas coisas Vem evento repetido Mesmo os insetos Vem mini evento Pronto Vai nisso Aí É bom pra quem é novato Consegue ali Estabelecer seu exército Recompor Mas infelizmente Quando você chegar ali No áudio Galera Você vai Um pouquinho enjoar Sabe Vai querer mais alguma coisa Do game É o que eu também esperei Então Tá aí o recado Pra vocês Dia 20 Começa o mini evento E dia 23 Pro dia 24 Acabou o evento Às meia noite Então Espero que vocês gostem Desse vídeo aí galera Veja que likezão Se a notícia é muito boa E convido vocês também A entrar no grupo do Discord E também assistir Os outros jogos aí Se vocês interessarem O Radio Bump Audio Rift Jogos Sobrevivência E aí por diante Eu tô postando Muitos jogos novos Sabe Eu curto testar games Se você curte ver Novos jogos Então Tocou lá aí galera Valeu aí Um grande abraço Deixa aquele likezão Falou até a próxima Felicidade pra geral aí E vamos nessa galera Quem grava vídeo aí também Boa sorte Grava o que você gosta Não foca em gravar aquilo galera Que você Tá enjoado Forçando só pra pegar views Galera Não adianta eu gravar uma coisa Só pra pegar views e like Não vai Não é meu agrado Entendeu Eu vou fazer do jeito que eu gosto Então eu quero gravar O que eu tô jogando No momento Uma coisa que eu acho interessante Trazer pra vocês Uma coisa que eu gosto de jogar Então Fica a dica aí galera Falou Um grande abraço Boa sorte Captura bastante Arena do Natal aí Deixa sua nível 3 Nível 4 E aí Vai Falou Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança